Vídeo aqui, ó, eu vou oferecer pra sou rica, sou mais rica, ó. Tá vendo? Ela falou que ela gostou daquele que eu vi lá na serra onde eu tava, né? Mas tem um quase igual aqui, ó. Tem um aqui, ó, por isso que eu mostrei aquele, ó. Tem um aqui, ó, dentro da minha garagem, tá vendo? Que lindo que ele é. Ele é lindo, né? Ele é simplesmente lindo. Mas o bom que ele já tá aqui no lugarzinho dele, ó. E eu já tô com o meu lugarzinho também reservado aqui, ó, tá vendo? O meu também já tá aqui dentro, ó. Já cubra, assim por causa dos gatos que acaba com a pintura dos carrinhos, né? Então é por isso aí, ó, que eu tava mostrando aquele lá. Do dia que eu tava lá na viagem. Porque tem um bichão igualzinho aqui, ó. Ó.